Em começar essa reunião, já com a certeza que a primeira etapa não trouxe o esclarecimento de que nós nos rendemos à recuperação, reconhecemos que somos importantes diante da cocação. Mas, no contexto literário de droga, nós somos importantes, é tudo que vem à insanidade. Então, o que acontece? As definições dentro da palavra adicto, que é dependente dele, escravo, escravo. Então, a adicção é a doença, adicto é o indivíduo, portador dessa verdade. O que acontece? Ou a adicta também, não é? Não se responde. O próprio indivíduo, ou a sua unidade para a palavra. O que acontece? Quando nós, na segunda etapa, estamos de frente com aquilo que é a nossa proposta. O que é que ela nos propôs? Uma fala, um caminho, uma demonstração daquilo que é sanidade e aquilo que é fé. Então, a gente vai pegar a sanidade e a fé para a gente poder caminhar em nossa recuperação, sabendo que há risco que a nossa vontade da recuperação é nossa. Então, quando a gente pega esse propósito de estar trabalhando a sanidade e a fé, quer dizer, a gente tem conteúdo para conseguir. Aqui, na etapa três, é o tema que eu estava mandado a perguntar que é possível recuperar a sanidade e o controle da nossa vida. Então, você vai precisar de ter fé. O controle da nossa vida está falando especificamente. É claro que nós tomamos tantos prejuízos para a drogação em várias áreas da nossa vida naquele descontrole. Nós estamos descontrolados, automaticamente vai ter uma proporção grande, atingindo todas as áreas. Para nós, indivíduos, acreditar que é possível recuperar a sanidade, já é a busca do controle. O que é justamente a discussão que traz esse descontrole da racionalidade. Você, com as coisas, não é racional. Uma pessoa que entra na drogação, lá, arriscando a sua vida por causa da droga, deixando que não tenha qualidade de vida por causa da família, falecerá com a droga, perdendo serviço, quase está na drogação. Então, isso daí é uma atitude que não é racional. É uma atitude sana. Então, quando você tem a percepção e você começa a acreditar que é possível recuperar a sanidade e o controle da sua vida, eu acho assim que fica mais claro, mais um controle muito claro. Aí, pessoal, você tem uma proposta e você totalmente desequilibrado na sua vida, agora você tem alguma oportunidade de recuperar esse controle. Essa é a proposta do programa e, para isso, a gente vai precisar da ajuda de Deus e de outras pessoas. Então, nessa etapa três, a gente já não tem aquele vazio que na segunda etapa a gente pode começar com aquele vazio. Eu sou importante agora. Eu me entreguei, reconheci que eu sou importante diante da drogação e eu vou reagir. Aí, de repente, ela é feita em uma proposta. Ó, você vai poder observar o seu estado de sanidade, como se comportar, para você adquirir ela de volta, adquirir o equilíbrio. E você também, essa é a proposta da fé. Você precisa ter fé que alguém vai te ajudar. Então, nessa hora, vem o despertar espiritual para o indivíduo. Então, qualquer pessoa que está, nesse momento, acreditando nessa proposta, você passou a ter fé. Que a sua vida pode ter equilíbrio, esse mesmo desequilíbrio que a admissão nos trouxe. O programa te ajuda, é uma ferramenta que vai te conduzir a esse despertar espiritual. Se você não reconhecer que você precisa de Deus e de outra pessoa, não vai te encarnar nessa proposta. Você tem que reconhecer. Eu acredito em você. Não é da família. Não é do terapeuta. Não é do espírito. Não é do espírito. Não é do morador. É sua. Mas, espera aí, eu vou de proposta. Você quer passar a unidade de volta? Quer trabalhar para ser educado? Quer ter o mundo da sua vida? Sozinho, você não está conseguindo. Mas, vai depender de você querer acreditar, confiar em Deus. Confiar nas outras pessoas também. Vamos estar dando um trecho aqui para a gente dar prosseguimento a essa fala. Como a dica, várias vezes entregamos nossa vontade e nossa vida a um poder destrutivo. Nossa vontade e nossa vida eram controladas pela droga. Fomos capturados pela necessidade da satisfação imediata que a droga nos dava. Durante esse período, todo o nosso ser corpo, mente e espírito estava dominado por as drogas. Por algum tempo, isso nos deu prazer. Depois, a euforia começou a despertar ou desaparecer. Devemos um lado ouvido e cuidado com o sol. Pegarão duas escolhas. Ou sofrer a dor na retirada das drogas, ou usar mais. Em relação a esses filhos entregar a nossa comunidade e nossa vida a um cuidadoso de Deus. Não precisamos ser reticoso. Qualquer pessoa pode tomar essa decisão. Só precisamos ou só precisamos de Deus. O que acontece? O que acontece? Como na segunda etapa nos foi proposta a sanidade, a gente vai aprender como a gente vai recuperar essa sanidade. E essa fé que podemos exercitar, acreditando que a gente pode ter o equilíbrio novamente. Não sai da gente refletir numa confiança que a gente pode ter em Deus. Por exemplo, nós não conhecemos o poder destrutivo antes da distinção. Antes de usar a droga, você não conhece o poder, senão você não entrava. Mas quando nós entramos na droga de santo, que passou do abuso para a dependência, que a gente viu que nós perdemos o controle da nossa vida, a gente sem querer, inconscientemente, nós nos entregamos ao poder destrutivo. Você se lembrou? Querendo ou não, você entregou o poder destrutivo. E esse poder destrutivo, quem é o causador de toda destruição do mundo? O que é? Do lado de todos, você quer saber que é o alívio. Então, você interfere, se interfere a esse poder destrutivo, inconscientemente, com as suas ações, você faz tudo para o mal que é. Você faça esse ferramento do mal dentro da sua casa, da sua cidade. Tá bom. Então, como nós percebemos, nós já estamos dentro desse produto destrutivo. Ele está guiando. Agora, quando você está em recuperação, ele propõe um despertar espiritual. Esse despertar espiritual vem com essa proposta de sanidade e fé. Poxa, tem gente que falar, não tem um sabendo tentar nada com Deus, não. Poxa, mas quando o artigo tem que ser entregue no poder destrutivo, como é que pode se entregar a Deus e pode ajudar o poder destrutivo? Então, não tem como fugir nessa etapa desse despertar espiritual da nossa fé. Esse passo aqui é crucial para a nossa vida. É crucial, porque se a gente não está... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um versículo que na bíblia que eu posso chamar de peça, que é um... Que eu vou ouvir o que foi. É... De Jó. Jó 9, 4, 2, 2. Eu falo assim... Que o Senhor é sábio, de coração e forte em poder. E ninguém que endureceu contra ele, tem paz. Então, sabe o que é que o texto do bíblico está falando? de ninguém que endurece contra Deus e não deixa de se entrega a Deus tem paz indiferente se ele é adicto ou não nós estamos adicto sem tradição vem aberto atuado bem aberto mas não da situação mas a gente não pode ignorar que o nosso ser superior o nosso é detenido a Deus mas detenido essa linguagem divina é uma linguagem definitiva para o nosso programa esse é o que é verdade que dá pra falar pra com isso as vezes a gente vê pessoas em poder existir do alto se matando porque não tem essa paz não tem a paz, não tem a prevenção uma orientação espiritual pessoas já estavam se comunicadas em todas as áreas da sua vida não tem uma orientação espiritual não tem acompanhamento de nada a pessoa acaba se entregando ao poder destrutivo e algumas regras não devem ser subsídio nem bom várias vezes vocês vão chegar essa segunda pergunta essa segunda pergunta vai começar um pouquinho um adicto ele falou pastor eu só não se matei porque eu acreditei que Deus pode me dar um salto eu não sei o que é verdade então quem não tiver essa fé em Deus vai se matar o outro ele falou só não se matei com o restitutivo porque agora é Deus entendeu então você fala por que muitas vezes você vê uma pessoa talvez ela demonstra uma pessoa religiosa uma pessoa fiel mas imagina que o trabalho não tem que se despertar no mundo alto então talvez a pessoa está bem na religião de tudo está bem na sociedade mas você não sabe se ele está fazendo os reparos com ele mesmo é o cara pode estar no contexto religioso com uma vida totalmente destruída espiritualmente aí você pode falar ou ouvir falar nada livre pulando tirou sua vida porque esse despertar espiritual é contido no mercado eclesiástico na posição religiosa que vai tirar esse despertar do dia a dia nosso nós nós começamos hoje é o resto da vida se relaxar é o homem de alguma forma o homem não é o homem com a própria dobradição mas a pessoa vai a admissão ela está desenvolvendo outra área se sair da bola se sair da bola a admissão não conhece que deve ter área não só a bola não ela vai ter outra área o cara o cara o que que não ele já está envolvido em outras coisas é dando conversas para o poder destrutivo é a depressão você viu você está acompanhando um rapaz de depressão continua a pessoa no ponto vai estar muito vai estar muito vai estar vai estar muito por exemplo a gente pode falar aqui uma partida na aula Nós temos três semanas de recuperação contínua. Tem pessoas que estão no contexto, tem pessoas que não, que já vêm no plano. Por exemplo, quem está três semanas no plano? Só quatro semanas. Você pode falar alguma coisa? Três semanas a única? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas é fácil o caminho, não é? Não é fácil, não. O ginécio é muito forte. Muito forte. Mas o que faz a gente ter a evolução para lutar? É essa visão da sanidade. O que é a visão que eu falo da sanidade? É aquela perspectiva que você pode ter o seu domínio igual. Seu equilíbrio? Né? Você tem o seu equilíbrio? Quer dizer, você dizer que vai depender das suas atitudes. Por isso está uma boa intenção contínua. Eu aprendi isso com os felizes. E para mim, para a minha vida, com a minha própria força não vale. E quando eu achar que com a minha própria força, que eu ver a vencer, não vale. Para mim, porque eu preciso estarmos juntos, sozinho, não vai. Primeiro, eu aprendi isso com a minha vida. Então, eu estou vendo o subsistiritual. Eu tenho uma cobertura espiritual, uma cobertura espiritual para mim, para cuidar de mim. Mesmo acreditando que Deus possa cuidar, que eu creio que Ele cuida, mas eu creio isso com a minha vida. Eu tenho que ter alguém perto de mim com a cobertura espiritual para não guardar a minha vida. Porque, sozinho, eu já tenho que ter tudo quanto é corre. Não vale. Eu peguei isso com a minha vida. Assim, eu só posso encontrar o subsistiritual. Fazer o subsistente com a cobertura, e eu tenho que querer essa cobertura também. É só pensar que eu tenho que dar cobertura e não querer deixar ninguém com a dificuldade. Nós agimos, nós temos que ter alguém para cuidar de nós. Entendeu? Mas eu peguei isso com a minha vida. Porque, quantas vezes eu sozinho, quantas vezes eu agico na acesa atenção, nós precisávamos agora no dia todo, na noite todo. Eu dormia e caçava no dia a noite. Quando dava um outro dia de manhã, não. Eu quero subir na vida, não. Você é doido? Eu não me sumar. Um dia perto. Um falso. Eu tenho um falso passageiro. Eu do jeito que eu estava fazendo ajuda. Mas na hora que você começa, você é sincero com você. Mas você está tão entregue ao poder discutir, que você já se comporta com a mançana, já faz a coisa que você não quer. Só que você faça. Quando você já não está perdendo, já vai discutir o mundo da sua vida. Já perdeu. Então foi. Você já é um ativo. E o poder discutir o mundo da sua vida. Eu estou dizendo a discussão de sua vida. Só para concluir, nós estamos num mundo espiritual. É mais fácil. É mais fácil. Porque uma pessoa que está num mundo, que não aceitou Jesus, não tem uma cobertura espiritual. Para ele, nós fomos um tapona. Para ele, nós fomos um caritual. 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 Eu nunca termin願い uma relationshipsação , já julgava tudo. Agora, quem tem o perfil espiritual, acredita que vai mudar. Só uma estatura de razão, realmente. Nós fomos um caritual. De Deus ou uma pessoa? Deus esta uma verdade. Deve ter encantoado no tempo. Na orçada, voltou o dia, voltou em gasolina e後 thinkingou com os seres. A gente foi na biblioteca, na biblioteca técnica, e também está ali o que vem. Então, eu não vi a data. Aí você chegou a perder o meu. É o meu. Ele fez 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 o meu. E eu queria mais compartilhar alguma coisa. Você está pensando? É bom, é porque muitas vezes a gente vai falando. Ele tem essa linguagem do grupo, que é muito familiar, mas dentro da pessoa que está com a gente. Eu sei que tem seus enfrentamentos, mas vamos entrar na fala do enfrentamento. O enfrentamento com o que é uma experiência do enfrentamento coletivo, né? Eu não quero falar. Eu não. Eu não. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu não quero passar na área para a consciência, para a consciência forte, porque o meu celular lá na minha área, entendeu? Eu não quero sentir cheiro, mas no modo de falar. Ah, não. Tem que ser admitido. Eu sou meditidinho, juro. Eu vou dar a idade. A linguagem, a linguagem, a linguagem. Desculpa, assim. Eu vou acelerar meus cinco reais. Meus cinco reais. Eu vou acelerar meus cidades. Eu vou acelerar. Aqui e ali. Não. Não. Eu vou acelerar. Eu vou acelerar. Eu vou acelerar. Nós vamos ir. Porque para mim não é preciso. Meu Deus. O mandador de um atleta me deu um atleta. Eu vou acelerar. Eu vou acelerar. Eu vou acelerar. Eu não estou alentado. O que a gente fez? O que eu passei? O que eu passei? Dá o passe. Então, você falou. Se ele ficar montando dentro da sua cabeça, você vai cair. Vai aumentar. Eu vi dois do time, o que que eu fiz? Ele veio do meu quarto, me isolei, me arrumou. A família eu li para os dois, os dois do time brigando. Cada um, cada um, cada um, cada um, cada um, cada um. Cada um, cada um, cada um, cada um. Cada um, cada um. Cada um, cada um. Esse cara tá comigo não. Esse cara tá comigo não. Ele tá caixando todo mundo não. Ele tá falando, pra quem não é que não. Pra quem não é que não? Pra quem tá fora vai que não. Mas se passas por, se tornou a designou. É que as coisas não não, mas não. Ele é a divisão, ela é tão, tão forte, na nossa vida que, muitas vezes nós precisamos de recuperar. Ventulario, muitas vezes precisamos de. No final, se isolar. O que deve ser minha vida ou se tá agora? Eu tinha conversado com o senhor. Eu queria ser radical uma das vezes. Todas as vezes que eu queria ser radical, eu queria ver minha cama. Chegou um dia que acendeu em mim a vontade. Sabe o que eu fiz? Eu levei aqui se for falar, que eu vou fingir que se for no canto. Não, não me chama, não, cara. O canto aqui, nem se for fora que eu não vou chegar. Não, 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 não. Eu canto aqui dentro do quarto, eu sabia chorar. Só chorar e falar com Deus. Se eu fosse um caralho, um caralho, um caralho, um caralho, um caralho, um caralho, um caralho. Daqui a pouco eu ficava lá, se matando. Mas talvez... A gente também tem que sair quebrado, cara. Para perder esse lance. A gente tem que fazer essa ideia de pau, que eu compro, 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 que eu compro. Então, quer dizer, esses enfrentamentos é todo cheiro. Por exemplo, o cara recorre o tratamento, teve enfrentamento só de cheiro, visualizou a bebida, já acendeu. Quer dizer, você vai lutar com esses... Tem coisas que não vai acender, tem coisas que não vai, né? Mas, mesmo depois do período mínimo, a gente vai ter problemas e vai dar vontade de cruzar ou tomar o futuro para a vacina profissional. Entendeu? E, talvez, mais, o que eu quero estar refletindo é destitivamente lá no país. Entende? Confirmando que o futuro é outra pessoa. Mas, quando a gente vai ouvir o futuro, o mais interessante do futuro, o que a gente vai ouvir o futuro, é o sistema médico. Até breve, o fato da brilha do órgão, eu vou pegar aqui depois, que é um paciente. Não é médico? Vai ver o quê? Vai dar uma balança aqui, ó. Foi ele, o estrangeiro. E aí, ele vai quebrar. Ele que quebrou toda a vida. Ele vai quebrar igual para a vida dele. Eu estou passando o período. Ele tem uma semana para a cabeça, e uma segunda noite para a casa. Eu digo, mas sabe quem vai pegar? A minha aventura é diária. Ele emocionava para a volta. Ele ainda levou para a casa. E aí, o remédio é sim. Porque esse número do perfil do voluntário, só tem 20 anos para dormir, vai ter que continuar. Mas, vai valer o perfil do voluntário. Então, quer dizer, cada caso é um caso. A gente, o perfil do voluntário não vai precisar de melhor. Muitas vezes, você já não apresentou um caso público. Você apresentar não vai precisar. Quer dizer, é bom a gente ter essa fé e saber que a gente não está precisando, que a gente não está apresentando um caso público, que já sinalizou em nós uma consequência que não é um sintoma de alcanismo. Já é uma sequela da adoração. A gente tem um impacto. Não. É um transtorno mesmo. Alguma doença vai... Pode a gente demonstrar que vai precisar de uma parte mesmo. Entendeu? Mas, a galera ou o indivíduo que não precisou, ainda pelo que a sua vontade, pela sua fé, está lutando, o irmão não espera, invita a recaída, porque o próprio caro do olho está conseguindo lutar. E não apresenta os sintomas que precisa de um... Se ele deixar se entregar ao poder destrutivo, pode chegar um tempo bem para precisar. Mas, por exemplo, o resto é nosso caminhado. É da vida. Nossa senhora. Olha, adicção... Você não pode chegar e falar, olha... Não. Não. A única coisa que você vai aprender é se movimentar. De equilíbrio, você recebeu o seu outro tempo de volta, você vai se movimentar com ele. De que forma? Sabendo agindo no tratamento, sabendo agindo nos sintomas, um objetivo de estar junto, nosso objetivo de estar junto, no tratamento... Esquece esse objetivo que você veio. O tratamento é uma situação de risco, que pode nos levar à trocação. Então, por exemplo, você chegou aqui na roda, eu estou com uma substância que você... Ela usava ela, pra acender, aquela vontade. Você passa uma situação livre. Se você virasse o seu automático, tudo embora, você passou esse enfrentamento. Agora, se você vira um meio de vazio, eu não consigo. Entendeu? Então, o professor, ainda quando? O professor, eu estou fazendo um controle, né? É para os primeiros que estão... de internamento. Antes eu vim pra cá, nós passamos um pouco de calma, fora, tentado. Primeiro, ele era recuperado, e ele chegava fora, ele era retirado. Aí, aí, o professor falou, que o calceio, que a vontade, que o desafio, é a distribuição de alguém, mas é um ponto, ele vai ter que acertar. É, eu estou acompanhando, eu estou de 5 anos, no cheiro, no ponto, no ponto, no círculo, a minha ponto chegou, porque quando eu era do mundo, trai a equilíbrio, eu estava fora, e o 5 anos depois, eu não achava que era tudo bem, e daí eu tinha que ir para mim, eu estava trabalhando, fui para ver, eu não coloquei, estava lá fora. Ela foi fora, estava a louva, e não estresse, correu de todas as portas, aí, aqui, acordei do Brasil, tive que ir para a caverna, para não cair, e fiz socorro, o pastor deixou de cair, se descansar, sete dias, que você tem que passar, com o vencer, com isso, mas, fui lá para a caverna, com essa bancada, até o vencer, mas, ficou uma conta, e eu, comprei um sonhado, lá atrás, e ela chegou, me comprou, entendeu? É interessante, sentado, foi uma rotanda, foi uma rotanda, sentado, quase um pouquinho que eu estou trabalhando, num outro lado, das crianças, do nada, da casa, aquele pessoal, do lado, pela praça, vê que eles chegam, erros, e se está ficando, eu chico, não é um louco para mim, eu não estou acertando, mas, é isso, com os outros, eu tenho certeza de se trato, E tem cheiro, começa a se soltar, não vem com nada Rapaz, minha carne começou a ser ver Rapaz, você pensava, eu vou entrar pra dentro Ele veio, ele veio pra dentro Aí ela veio, ela erria, ele veio Você entrou pra gente, eu não conheço Aí, quando eu fui de novo, ele sentava Ela falou comigo, rapaz, não parou Ele me deu um abraço pra você, rapaz, rapaz Mas a gente fica, cara, pra acender mais e mais A gente não vai pegar o apoio, esse cara me fala Vou ficar aqui, porque eu tenho tanto tempo comigo E você mesmo, vai Mas veja lá, você vai Escutar da fé da vida O relaxamento desse espetágio do palco vai fazer com que nós Faltamos saúde Então quer dizer, nós não temos como pregar a cura A gente prega o motor Então, Deus nos dá de novo esse ouvido E vai fazer a manutenção da sua liberação A você Você deixar a dor de volta Pra acontecer uma situação que você vai fazer Entendeu? Então tem que ter disciplina É da vida Vamos lá Você tem que ter uma quantidade também Vamos aqui entrar na narrativa E depois a gente vai comentar mais Obrigado ainda Por vocês terem que partilhado Da minha dúvida É Recuperação Decidimos entregar nossa vida Aos cuidadosos de outros Não precisamos ser entre outros Qualquer pessoa pode tomar Essa decisão Sabe desse momento? Nós decidimos Não foram as drogas Nossas famílias Nossas famílias Uma autoridade Um juiz Um terapeuta Ou médico Todos nós que decidimos Pode ser A primeira vez Desde Da primeira onda Daquela primeira onda Que tomamos uma decisão Como nós mesmos Em aceitar A ajuda do grupo Quer dizer Essa decisão Como você mesmo É que vai trazer o palco Não adianta A mãe querer Não adianta O pai querer Não adianta O irmão querer Não adianta A família querer Não adianta A igreja querer Se a pessoa não quiser Meio bom Só se ela entrar no caos Com o sono E se tratar de outro jeito Deus visitar E eu contei Caralho O cara O cara Ele não vai Com o sol Está vascado Vai ficar Dorminado O remédio Deus não vai Entrar lá não Mas eu portei A experiência Com o cara No seu anapora E Deus entrou E tirou O espiritual Tirou Outro Outro Gente da sociedade Pegou e falou Uma palavra Ter uma despertagem Pintual Eu sei que Na mesma semana Eu estava Com esse cara Nós Orando Junto na praia Saí que era correto Lá pra praia Pra encontrar com ele Eu conto Nessa experiência Tá Até hoje Experiência forte Mas muito Só O cara Dorminado Depois que Esse anapora Ficou lesado Aí nos treinos Então O que que acontece A gente A gente não pode limitar O poder de Deus A gente não tem Nesse poder De limitar Mas a gente Tem que ter A convicção Do que é para nós O que é para nós Estamos em recuperação Já que decidimos Nós temos que lutar Por ela Você se render Você não vai lutar Mais pro seu poder Descultivo Ou poder Que dominava Sua vida Vai lutar por ele Você se render Você vai lutar Com o poder E em favor Daquilo que você Acredita que Vai te ajudar Em Deus E o seu caminho Dessa consciência De recuperar A tua sanidade E não ter o tempo Entendeu Então Essa é a decisão Mais importante Que você formou Para você mesmo Desde o que você Está formando Importante Essa decisão Que eu conheço Uma pessoa Eu também conheço Essa aqui Não precisão Nem de bom Qualquer pessoa Pode começar a se precisar Mas nem de outro São funcionários Porque eu Eu precisei De começar a se precisar Porque só Não vão ser Eu conheço Um amigo Eu faço Eu conheço Também Que trabalham No lado Do chá Eu estou Tomando A decisão Para tomar Para tudo De vida Que eu tinha O que dá Para tomar Para o Eu vou tomar Para o bebê Carinho Com o círculo No lado Não precisou De uma religião Mas eu Eu precisei Então Nem todo mundo Essa área É bem complexa A gente vai Estar falando A gente vai ver Pessoas Muito De diferentes casos E também Carinho Em diferentes Situações Então Quanto mais A gente aprofundar Na nossa Consciência E uma consciência De como Trabalhar A nossa função Para que nós Continuamos Vindo É pouco Ainda Então Esse comportamento De postura Do perno Não é Definitivo Quando você está Lindo Mas é o que vai Te ajudar A estar Compreendido Consentemente Sabendo O que você está Fazendo E pela fé Sabendo Que o Deus Está com você E você também Tem amigos Que fez Precisar De ajuda Eles estão ali Também Uma porta De escada É uma porta De escada Que muitas vezes É só É até que a gente Está com a mente NG Chega Um projeto E entra Lá Começa a conversar Com o escada Aí é um refúgio Para mim Eu perguntei Eu perguntei Uma porta De escada Não Uma vez Eu Uma vez Essa Eu Tava Estava De De Acer Óbvio Ele está Na hora De ser Ele está Trabalhando Na hora Pelo Que você está Fazendo 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 Porque eu estou Com muita vontade A pessoa Que não dá Diretude Tem Apergosto Vai Entrar Né Então Alguém Você está Em casa Vai Com a Comida Com o Caminhão Faz Uma Oração Toca Ele Dá Uma Palavra Poxa Fica Aí Fora No Poxa Faz Um De Alguém Rapaz A pessoa Está Bem Muitas A pessoa Chega Em uma Situação Já Sem Na Rua Vem O Tem Todo O Tratamento Aí Antes De terminar A viagem Já Pede Poxa Depois A gente Ter Né Uma Cota De Cicada Um De Fazer Porque Nós Lembrando De Alguém Uma Atitude Uma Pela Que A gente Pode Utilizar Nesse Momento É De Contar No Que Isso E Acende Né Eu Percebio Eu Tenho Ponto A Cidade Certo Certo Fica Nessa Cade Criagem Que Dá Uma Cidade Pra Mas Me Pelo 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 Que Dá Vai No Pelo Você Tá Vai No Pelo 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 Apesar De Sabermos Que A Inverta Funciona É Importante Saber Que Recuperando Contorno Da Nossa Vida É Nossa Vida E Isso Só É Possível Com De Deus Por Outra Pessoa É Como Nós Távamos Falando aqui Se Ajuda De Deus É Difícil A Gente Lutar Para Estar Sozão Difícil A Gente Mais Vé Há Momento Na Nossa Recuperação Em Que A Decisão De A De A A De É A Nossa Maior Fonte De Força De Coragem Nunca Deixamos De Deus Da Maneira Que Compre De Nós Rendemos A Nossa Compagnie E A Nossa Ajuda Ao Cuidado De Deus Se Vamos Sincere Perceberemos Uma mudança Para Melhor Nossos Nossos Medos São Diminuidos E A Fé Começa A Crescer A Medita Que A Medita O Verdadeiro Significado De Revisão Não Estamos Mais Lutando Com Medo A Raiva Pública Autoridade Ou A Depressão Recebemos O Poder Que Nos Trouxe Aqui Até Aqui A Está Conosco E Continuará Nos Guiando Se O Deixar Deus Quer Nos Ajudar Mas Até Para Ele Nos Ajudar Ele Não Vai Interferir Sobre Uma Vez Você Tem Que Deixar Deus Te Ajudar Você Tem Que Deixar Alguém Te Ajudar Você Tem Que Deixar Um Próximo Um Companheiro Um Parceiro De Tudo Alguém Te Ajudar Isso Já Te Cuidado E Você Tem Que Ser Honesto Que Você Mesmo Para Saber Que Tem Um Deixar Migo Que Você Não Vai Passar Só Se Você Vai Passar Um Enfrentamento Se Você Vê Que Vai Perder É Não Melhor Se Trat Alguém Para Ajudar A Passar Então Quer Ver Esse Comportamento De O Ritigado Por Nós Mesmos E Um Lugar Demonstrado A Pessoa Que Nós Procurando É Recípulo Essa Pessoa Que Nós Procurando Pode Nos Procurar Para Bem Ele É Um Adicto Uma Hora A Situação No Enfrentamento Vai Pelo Do Lado Dele Né A Vida Por Exemplo Uma Circunstância Da Vida A Gente Tá É Muito Nós Não Somos Com Toda Circunstância Da Nossa Que Você Sai Para Trabalhar Com Pé Que Vai Chegar No Serviço No Horário Certinho Fazer Ver Que Pode Ter Um Acidente Pode Mudar O Precuro Da Sua Vida Ou Mudar Em Mudou Sua Motiva Então Quer Zer A Gente Tem Garantia De Uma Vida Saudável A Gente Pode Estar Desempregado Quem Está Saúde Pode Estar Doente Né Quem Está Com Família Pode Perder Ele Está A Vendo Muitas Coisas Pode Acontecer Negativo Para Nós Que Pode Contencializar Essa Essa Vontade De Usar Contencializar O É A Nossa Adicção Então Quer dizer Quais Podem Contencializar Então O que A gente Tem Que Procurar É Procurar Esse Incubível Para Quando Acontecer De Todo Negativo Você Já Tem Experiço Que Fulano Passou Já Compartilhou E Você Vai Se Diversão Para Ele Ali Daqui No Meio Dois 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 São essas coisas que vêm enlouquecer a nossa recuperação contínua. São essa prova de experiência, esse partilhar enlouquece a nossa recuperação contínua. Então quer dizer, nós não estamos sozinhos, estamos com Deus, estamos com as pessoas que estão acreditando na nossa recuperação contínua. Então isso é importante, mas eu vou fazer uma pergunta que eu estou falando nesse momento. Nós agimos acendemos mais a vontade da admissão quando nós recebemos o não. Porque o não é um enfrentamento. Até você trabalhar esse enfrentamento, ele pode ser mais forte. O não pode ser um professor, pode não ser tão forte como a você. Entendeu? O pessoal já reparou, o mais mexe com a dica. A gente não fala não. Essa ideia não já reparou isso. Não foi tratado. Não foi tratado. Você entende que o não também é resposta. Sim, sim. Você passa a lidar com esse não. Então, por exemplo, no grupo de admissão ao inferno, isso daí você já programa o não, mas você já tem as ferramentas, já tem alguém para tocar e se acende. Então, quer dizer, mas na recuperação contínua aberta, o cara vai receber um não lá que ele está perto. Lá do emprego dele, dentro da sua vida. Então, essas pessoas têm que ser trabalhadas. Tanto o enfrentamento que a gente vai passando, vai ter uma experiência dele, vai ser trabalhado para a gente. Não vai ter uma... Não vai potencializar a nossa admissão como muito mesmo. Todos os enfrentamentos que é novo para você, ele é forte. Todos os enfrentamentos novos, ele é forte. Pode. Por exemplo, uma. O telefone do celular. Celular caro, muito louco. Ali, para ele, claro que vai entregar o telefone para ele. É verdade. É. Mas... Espera aí. Mas... Porque é bom. Daqui o tempo, ele achou que o telefone vai ser normal. Poxa, vamos caçar o nome da pessoa. E você já trabalhou isso. Você vai trabalhando as questões. A questão da universidade e o enfrentamento, vai perdendo a força. Quer dizer que é uma situação de risco. Ou o enfrentamento é uma situação de risco. Mas, quando ele não é novo para você, como você já trabalha ele, ele tem mais dificuldade de potencializar a sua admissão. É. 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 É.